Chega, que o culê tá lotado, o povo tá agitado, vamos animar a resenha Hoje é reunião dos brabos, só vaqueiro estilizado, é quem pega a senha Rolê diferenciado, com as magatas do lado, sem limite pro problema E o povo vão tocar o terror É que daqui só vou embora quando o dia amanhecer, cachaça, soma, o tu forró na grilê Se tiver tudo isso, põe os graves pra estralar, chama na bagaça até o mundo acabar É que daqui só vou embora quando o dia amanhecer, cachaça, soma, o tu forró na grilê Se tiver tudo isso, põe os graves pra estralar, chama na bagaça até o mundo acabar Chega, que o culê tá lotado, o povo tá agitado, vamos animar a resenha Hoje é reunião dos brabos, só vaqueiro estilizado, é quem pega a senha Rolê diferenciado, com as magatas do lado, sem limite pro problema E o povo vão tocar o terror É que daqui só vou embora quando o dia amanhecer, cachaça, soma, o tu forró na grilê Se tiver tudo isso, põe os graves pra estralar, chama na bagaça até o mundo acabar É que daqui só vou embora quando o dia amanhecer, cachaça, soma, o tu forró na grilê Se tiver tudo isso, põe os graves pra estralar, chama na bagaça até o mundo acabar Que eu não sei, hein? Que eu não sei, hein? WS no beat, chama que é hit Meu trepe zero tá Pega! Eu não sei, hein? WS no beat Tchau!